Foi aqui no bairro Malvinas que na última quarta-feira um homem foi preso pelas práticas dos crimes de roubo, latrocínio e também porte ilegal de arma de fogo. O preso trata-se da pessoa de José Neto de Oliveira Cortez, também conhecido como Netinho Galego, um homem de 29 anos de idade. A prisão só foi possível graças ao trabalho da polícia civil através da DENARC, a Delegacia de Narcóticos aqui da cidade de Mossoró. Que obtiveram informações anônimas da pessoa de Netinho Galego, que seria uma pessoa então possivelmente fora de direita da justiça. A polícia civil através da DENARC na posse dessas informações foram até o local, então indicado por essas denúncias. Realmente havia um mandado de prisão, então expedido pela justiça em favor do Netinho Galego pelo crime de roubo. A polícia civil conseguiu então fazer a recaptura do mesmo, isso porque ele era fora agido da justiça, tentou aí se evadir da presença dos policiais civis, mas a polícia civil agiu rapidamente. No momento da abordagem ao Netinho Galego, esse jovem de 29 anos, foi averiguado que não tinha apenas esse mandado de prisão em desfavor pelo crime de roubo não. Havia também um outro mandado de prisão expedido pela comarca de Patu pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. E culminando com o primeiro, então, o mandado de prisão que estava sendo expedido em desfavor do mesmo, e também esse pelo crime de latrocínio. E fora isso também, no momento da abordagem, o Netinho Galego estava na posse de uma arma de fogo, uma pistola calibre 9mm. Então naquele momento o Netinho Galego foi conduzido para a DENARC, lá os procedimentos cabíveis foram realizados, e os mandados de prisões que haviam em aberto em seu desfavor foram cumpridos. Ele foi preso pelo crime de roubo, também pelo crime de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Após a oitiva, ali com o delegado, o doutor Alex Wagner, o mesmo foi direcionado para o sistema prisional. A cadeia pública, aqui da cidade de Mossoró, e permanece agora de exposição da justiça. A arma de fogo, a pistola calibre 9mm, que estava na posse, então, do Netinho Galego, foi apreendida, apresentada também ali na DENARC, e os procedimentos que procedem na lei serão, então, seguidos. Agora, o Netinho Galego permanece à disposição da justiça.